Vamos então direto com o Albert Silva, que tá direto aí nas ruas, ao vivasso, nesta sexta-feira molhada, de muita chuva aqui em Três Lagoas, com as informações. Albert, bom dia novamente. Bom dia, Israel. Vamos falar agora do mutirão da limpeza, que tem números bem positivos e bem interessantes, viu? Foi iniciado no dia 6 de setembro o mutirão da limpeza iniciativa visa exterminar aí os possíveis criadouros e proliferação do mosquito Aedes aegypti, viu? Transmissor de diversas doenças e já recolheu sabe quanto nesses dois meses? Olha, mais de uma tonelada de lixo, o equivalente a 365 caçambas. Olha, esse projeto passará por todos os bairros aqui de Três Lagoas, sendo que cada semana um ou mais bairros serão anunciados no intuito, né, da Prefeitura, é unir aí forças com a população pra controlar ao máximo a proliferação do mosquito, viu? Reduzindo o número de casos como a dengue, a leishmaniose, a chikungunya, a zika e acidentes também com animais peçonhentes, que apresentam, infelizmente, um alto número de incidência nos últimos meses. O Ministério da Saúde já alertou aí, ô Israel, os municípios, que há previsão de epidemia e surto de dengue no próximo verão, portanto, muito cuidado, viu? Já a Secretaria Municipal de Saúde informa que o mutirão vai continuar no ano de 2023 até passar por todos os bairros aqui de Três Lagoas e nessa primeira etapa foram selecionados os bairros com maior índice de focos do mosquito Aedes aegypti. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado, vamos limpar os quintais aí e também ter muito cuidado, principalmente com os animais peçonhentes, principalmente com o aparecimento do número de escorpiões aqui em Três Lagoas, que tem assustado aí a população. Israel Espíndola. Israel Espíndola. Israel Espíndola. Obrigado.